Olá, bem-vindos à 20ª sessão do Clube das Criativas. Meu nome é Catarina Romão, estou muito contente por estar novamente aqui convosco desta toma como anfitriã desafiada pela Rita Salvato. Hoje temos connosco um diamante. A Catalina Cadena é Chief Strategy Officer da McKenna Lisboa e, mais recentemente, Managing Director da agência. Eu tive a oportunidade de conhecer a Catalina na McKenna, onde estive, e fui marcada de imediato pela profundidade do seu pensamento e do seu sentimento, pela forma implacável, sublime, implacável, como defendia os seus pontos de vista e como olhava para cada desafio como uma oportunidade para fazer bom, para fazer o melhor. Nunca a vi como fechada numa função, e o percurso dela parece mostrá-lo, nem é um país, e o seu gosto por viagens é apenas um iceberg, a ponta deste iceberg da sua curiosidade. Portanto, hoje vamos explorar, Catalina, o teu caminho, as tuas ideias, e vamos conhecer-te um bocadinho melhor. Agora, antes de mais, obrigada, Catarina, pelo convite. Fico muito contente, especialmente vindo de ti, porque, apesar de termos tido um percurso curto, foi bom, e da mesma forma que tu dizes que ficaste de alguma forma marcada, eu também fiquei, aprendi muitas coisas contigo, no curto tempo que estivemos juntas, imagino que se tínhamos dado mais tempo, então dava para fazer muito mais, mas faz parte desta área, este percurso, irmos rodando, irmos conhecendo pessoas que nos vamos cruzando, desaparecem no tempo, e se calhar voltaram a aparecer no caminho. E aqui estamos nós, outra vez. Exatamente, mais uma prova disso. Mais uma horinha para aprendermos uma com a outra. Também aprendi muito contigo, e acho que esta hora vai ser boa. Boa, ótimo, boa, é isso. Portanto, espero que gostem, bem-vindo, obrigada por teres aceito o convite. E eu gostava de começar por te perguntar como é que foi o teu percurso. Não é preciso que começares por, o mundo era uma grande válvula pessoa, mas em particular o que é que puxou para quereres trabalhar em comunicação? Sim, acho que não foi nunca uma decisão, assim, que tomei e acordei um dia e pensei, quero trabalhar em comunicação. Mas na Colômbia existe uma coisa que é aos 16 anos, se calhar aqui é mais cedo, mas aos 16 anos temos de escolher o que estudar. Eu acabei a escola muito cedo. Ainda tentei esticar o tempo e fui um ano estudar nos Estados Unidos para ver se percebia o que fazer da vida, mas eu não fazia a mais mínima ideia do que queria ser, não é? Na altura em que uma profissão é ser, agora já à medida que queres perceber que a profissão é uma coisa, é aquilo que tu és, é outra. Misturam-se em alguns momentos, sem dúvida, mas eu não sou o que trabalho, isto sou parte da minha identidade, mas quando nos põem nesse papel aos 16 anos de decidir o que queres ser, é uma pergunta muito difícil. Ainda nem podes votar? É isso. Ainda nem podes guiar? Mas tens de decidir o que vais fazer pelo resto da vida. Nunca fui assim grande fã de coisas de números, nem nada, até dava-me bem, mas não tirava para ser daquilo. Então tentei perceber o que é que eu gosto, em que sou boa, sou boa a comunicar-me com as pessoas. Pensei até a ir para jornalismo e assim, mas aí começa aquela conversa dos pais, tipo, jornalismo, não há nada para fazer ali, vais estar desempregada toda a vida, e mais num país como a Colômbia, onde as taxas de desemprego são altíssimas, este é um ponto que é super central na nossa escolha. Pensei, tipo, tinha amigos que tinham irmãos que trabalhavam em publicidade, falei um bocadinho e disse assim, cara, vou estudar a publicidade, mistura um bocadinho este lado mais analítico que tenho, da curiosidade de conhecer pessoas, de perceber o que está a acontecer no mundo, e depois este lado criativo, que também sempre gostei na escola. Eu costumava fazer as campanhas dos que se lançavam a candidatos de ser presidentes estudiantes, e eu fazia as campanhas deles, então disse assim, calhar até tenho um jeito para isto, mas claro que eram coisas, nada a ver, mas pronto, foi assim um bocado ao caso. E eles ganhavam? Alguns delas, sim, outros não, portanto, taxa de sucesso e eficácia, diria 50-50. Eu também tinha isso, mas era a fazer os cartazes para o clube de teatro, então foi o meu primeiro, foi tipo, ai, isto é muito tangiro. Pois, é mesmo uma boa experiência para pensar, ok, talvez este é um papel que naturalmente surge de mim querer comunicar o que as pessoas querem dizer, ou, neste caso, depois evolui para as marcas, mas começou com uma coisa assim. Portanto, então, se eu estudar publicidade, em Bogotá, que é numa faculdade, que é muito premiada, centrada na publicidade, e supostamente super criativas, por isso não era publicidade, em marketing, ensino só publicidade, muito foco na criatividade, e nos processos criativos, pensei que queria ser copy na altura, foi aquilo que pensei que era, me dava bem com as palavras, lia muito, desde muito nova, gostava muito a leitura, uma coisa familiar também, mas quando acabei a faculdade, senti, graças, não sei nada, não sei o que vou fazer, tipo, não sabia mesmo nada, pensava que sabia, mas não sabia nada, e sentia-me super nova, tinha 20 anos, mas quando acabei, e pensei, não estou preparada para entrar no mundo do trabalho, não quero entrar no mundo do trabalho, então arranjei algo mais para fazer, e fui a fazer um mestrado em Itália, disse, quero, não sou, quero, para além de estudar uma coisa, mais que me aprofunde em alguma área, quero conhecer um lugar diferente, formas de pensar diferentes, quero sair de casa, e eu fazia isso, porque nos verões, eu costumava trabalhar sempre nos Estados Unidos, em restaurantes, a servir mesas, esses eram os meus planos, para poder conhecer pessoas, e ganhar dinheiro para viajar, era o que eu fazia, então depois disse, aqui surgiu uma oportunidade, a minha faculdade tem uma parceria, em Itália, em Milão, e arranjei um curso, um mestrado de gestão de marcas, de brand management, pensei, ok, já fiz toda a parte criativa, e calhar preciso perceber o outro lado, como que as marcas funcionam, de facto, para que sirva esta criatividade, e aí foi onde encontrei esse mix, entre, ok, o papel que as marcas têm, o negócio, e depois a criatividade, onde junto, e aí é que encontrei o plenamente estratégico, então desisti a ser copy, percebi que ser copy, não era bem aquilo que queria, e não só aquilo, não era aquilo que queria, mas também que não tinha capacidade de fazer, noutro país, porque não era fluente, tipo, falava italiano, mas não fluente ao nível de, de conseguir ser copy, então disse, ah, plenamente estratégico, conseguiu fazer em inglês, ou até em italiano, safa-me aqui, portanto, nada disto foi uma escolha, foi sucedendo, e à medida que, que fui encontrando o que eu gostava, fui escolhendo o caminho, numa altura em que o plenamento estratégico, também não era a escolha principal, de muitas pessoas, porque era, algo relativamente não, e, me tive a sorte de encontrar, um professor, nessa, nessa, quando estava em Itália, também italiano, que era, plenamento estratégico, da TWA, em Paris, e, então, fez-me um bocadinho de mentorship, na altura, para explicar-me como funcionava, e foi assim que acabei, um bocadinho honestário. Eu gostei muito de uma coisa que disseste, que era, eu tinha estudado, e senti que não sabia ainda nada, apesar de teres passado imensos anos, tu vais sentindo que sabes cada vez mais, ou vais sentindo que cada vez o mundo muda mais? Nunca sei, sempre sinto que não sei nada. É, não é? Eu acho, conta um bocadinho, como é que tu vives esse desconforto, que é um desconforto criativo, meio analítico, na função de estratégia. Sim, o que eu tento é, tentar alimentar-me de coisas muito diferentes, porque nunca vamos ter a resposta certa, e eu acho que a nossa área não é uma ciência exata, e há muitas respostas para a mesma pergunta, e a questão é sentir-nos confortáveis, e ter tanto background, e tanta informação, e sair das nossas bolhinhas, que no fundo, ok, podemos até saber que existem mais respostas, mas estar confortáveis com essa resposta, não é? E como é que, e acho que esse é um trabalho gigante, que temos de fazer à medida que avançamos nas carreiras, porque este impostor syndrome acontece, desde que começamos, eu acho que até o final da vida, provavelmente, eu faço briefs, concursos, ideias, e sinto, quando estou a preparar, sinto tipo, sim isto, depois releio e digo, não, não era nada disto, tivesse feito uma coisa totalmente diferente, mas temos de encontrar alguma desconforto, porque se não, cria-se essa ansiedade brutal de, parece que nunca temos as respostas, precisamente é isso, por não ser uma ciência exata, não é? Não sentes isso também? Sinto completamente, eu sinto que o conhecimento é um saco, que está roto embaixo, que tu vais enchendo, com livros, com palestras, com viagens, com conversas, com pessoas, e isso vai permanentemente desaparecendo, e acho que o sítio onde se habita a ansiedade de não saber, mas também o gosto de não saber, porque é o que nos leva a ir procurar, não é? O que alimenta a curiosidade também, é um equilíbrio difícil de gerir. De gerir, sim. E diz-me uma coisa, e como é que tu, o que é que tem ali, isto, tu explicaste o que é que te moveu para a publicidade, que foi um bocadinho virtude da casa, mas também virtude de talentos, e de encontros, e o que é que te manteve a continuar e a ter gosto, a desempenhar essa função? Acho que foi a lógica de não ser todos os dias o mesmo, e eu sei que em termos de processos, até pode parecer que os processos acabam por ser os mesmos, temos de fazer um brief, temos de apresentar um deck, temos depois de haver resultados, apresentar cases, enfim, mas cada área é totalmente diferente, e eu acho que essa encontra um trabalho que permite descobrir coisas, essa medida que trabalhamos é interessante, eu sempre digo, tipo, eu consigo falar de pneus, que é um tema que, acho que não, porque já trabalhei marcas disso, papel higiênico, salchichas, mas depois também consigo falar de bancos de investimento, e telecomunicações, ou, enfim, qualquer marca, sapatos, moda, make-up, não necessariamente sei tudo sobre o tema, mas sei bastante sobre os temas, e depois levo isso também para a minha vida um bocadinho. Então, essa questão de conseguir aprender e ter espaço de descobrir coisas que não estavam a mais mínima espera, é aquilo que me leva a manter-me numa área, que muitas vezes isso pode tender a ser monótona em certos aspectos, mas em termos de conhecimento, de abertura, não as coisas, é sempre interessante. Quais foram, assim, os produtos mais estranhos que trabalhaste? Fazemos algumas coisas para a saúde, que são, tipo, hemorroides, e coisas do género, uma vez também tivemos um creme para incentivar o desejo sexual nas mulheres, e fizemos uma campanha voltada àquilo também, acho que foram, não sei se estranhas, mas pelo menos inusuais, naquilo que faz parte do dia-a-dia de fast consumer goods, provavelmente é esses por aí. Eu sempre me diverti imenso com, sei lá, às vezes pensas que trabalhar grandes marcas é ótimo, mas quando estás numa agência, há diversidade de projetos, há diversidade de temas, e os produtos mais inesperados, dão-nos alento. É, é isso, é o mais inesperado, é isso, esse tipo de coisas quase que fazem romper dessa bolhinha do dia-a-dia, das mesmas marcas, das mesmas coisas, sem dúvida. E diz-me uma coisa, isto chama-se Clube das Criativas, tu és-se estratégia e managing director, a sua estratégia, como é que tu vês o papel da criatividade na estratégia, e mesmo em managing director? Criatividade é uma coisa que é para proteger, é uma coisa que faz parte da função, como é que tu vês isso? Eu não vejo a criatividade como uma caixinha ou como uma área, eu vejo a criatividade como uma forma de pensar, de abrir novas ideias, e isso depois ser aplicado a gerir um negócio, a uma estratégia de uma marca, ou então especificamente às campanhas, como tal, aquilo que nos chamamos em publicidade, criatividade. Portanto, eu tento sempre eliminar essa, pelo menos na minha cabeça, essa caixinha, eu considero-me também criativa, não é? Eu sei que nessas agências tende-se muito a, até aqui chega o trabalho de cada um de nós, e aqui fecha-se a portinha de qual é a estratégia, qual é a criatividade, qual é o departamento de contas, mas eu vejo que estes silos que existem devem eliminar-se cada vez mais, porque de facto todos estamos no negócio da criatividade, é isso que nos mexe. Portanto, para mim, por exemplo, neste momento de estar na posição de managing director, também tento envolver esse pensamento criativo na forma em que vamos a criar espaços para as pessoas que trabalham, os próprios processos que estamos a ter internamente, o tipo de atividades que temos também tendem a ser envolvidas para estimular também essa criatividade em todos nós, não é? Até a forma em que se monta um orçamento pode ter um layer criativo que muda completamente a proposta e o valor que nós passamos a um cliente, não é? Não é tipo, aqui está o fim, não, como que explicamos nós o que fazemos através de uma proposta muito mais criativa que mostre de que forma que podemos trabalhar em conjunto. Portanto, eu não vejo que seja uma caixinha e acho que a indústria mexe-se cada vez mais para isso. Vejo muito a estratégia a ganhar muitíssima força e fico muito contente porque quando eu entre tive de lutar muito, então imagino também tu, quando entraste e trabalhamos também juntas, percebeste aquela dificuldade que era a importância do briefing, porquê temos de estar presentes de início ao fim, porquê temos de ver as propostas, todas estas coisas são muito importantes, mas acho que a indústria começa a perceber que estamos a trabalhar integrado e que não tem sentido muito estratégia sem criatividade e criatividade sem estratégia. Claro que podem surgir coisas mágicas de vez em quando e este serendipitinho na criatividade é ótimo, que alguém se lembre de uma ideia e surge e é brutal e ótimo, mas nos processos regulares e para criar criatividade eficaz é sempre preciso estarmos ancorados e juntar estas duas coisas entre a estratégia e a criatividade. E achas que a criatividade é uma coisa que tem que ser estimulada ou domada? Sim, eu acho que tem que ser estimulada, eu não vejo a criatividade como algo que é ser domada, porque tem que ser meio selvagem, acho eu, não é? É um bocadinho deixar e depois podemos cortar arestas, mas assim começamos a pôr em caixinhas as coisas sem mão. E penso que esse papel estratégico também deve ser isso, pelo menos eu gostava que as pessoas com quem trabalho vejam quando eu faço um briefing ou a minha equipa trabalha num briefing, seja o ponto de partida, não necessariamente o ponto de chegada, seja aquilo que abre a mente dos criativos e os leva por um caminho, não quer dizer que tem que ser exatamente onde eu comecei, onde eles chegam, senão, então fazia eu a campanha e está feito, não é? O único que sim é importante é valorizar de onde vem aquele pensamento, porque este caminho estratégico foi criado e porque passei horas e horas e horas a fazer este tal research, a ler coisinhas de todo lado, a perceber como funcionam as coisas, portanto, não foi inventado nem sacado da cabeça e como é que a ideia pode evoluir depois. Portanto, eu acredito que tem que ser sim, selvagem e livre, mas depois temos de limar as arestas para conseguir o resultado final. Temos que penteá-la. Exatamente, é mais nesse sentido, sim. Imagina, se vês o papel da estratégia como esse sítio de acender a faísca, não é? Dar um espaço aos criativos onde podem criar e pensar mais longe, o que é que para ti, então, é uma boa estratégia? E o que é que tentas evitar no que fazes? Devia ser algo que leve, que tenha um insight, uma mensagem muito clara, mas que não seja tão fechada que não possa ser feito mais nada assim naquilo que está escrito no papel. E mesmo tal e como estavas a dizer, é algo que liga e quando tu ouves ou vês, percebes que há diferentes caminhos onde posso expressar isto. Existem diferentes cidades criativas que me podem levar esses caminhos, mas com base neste insight, nesta base, nesta verdade que encontramos. Agora, tem a ser uma verdade que todos nos identifiquemos, não é? Porque essa é a dificuldade. Eu posso ouvir uma coisa e a outra pessoa não. Então, uma boa estratégia tem a ser uma que todos percebam e não o que sou eu percebo, não é? Que consiga, e isto passa para os criativos, para os clientes, porque nós podemos usar estas palavras caras, incríveis, coisas que aparecem super inteligentes e dava num livro a estratégia brutal daqueles dos anos 90 que parecia que tudo estava certinho, enfim. Mas acho que agora é muito à volta de como nos conseguimos transformar isto em palavras simples, porque ao final quem vamos a vender é um consumidor, uma pessoa que não está habituada a este lenga-lenga do marketing nem da comunicação e tem de ser muito mais livre, muito mais perceptível por todos. Portanto, tem de ser simples, direta e com abertura para ter muitos caminhos, acho eu. Interessante. Para ti, o que é que são assim red flags em estratégia? Palavras caras. Boa. Primeira, tipo, não conhecia com aquilo. Insights que sejam estatísticas, porque para mim a estatística é um bom ponto de partida, mas não é um insight, tipo, dá-me informação, então esse tipo de coisas não funcionam. E coisas que sejam muito centradas apenas naquilo que são as marcas, não é? Porque o nosso papel é encontrar de que forma essa marca irrelevante na vida das pessoas. E se só focamos uma mensagem na marca, na marca, na marca, então estamos a falar sobre nós, estamos a perder dinheiro, estamos a passar a ser uma mensagem e o objetivo é como é que eu faço que a minha marca não seja substituível na vida das pessoas, como é que eu encontro um buraquinho no bolso, na cabeça, na carteira das pessoas de alguma forma, porque sou relevante para elas, não porque estou a ser aquela pessoa chata que liga todos os dias a dizer compra-me, compra-me, compra-me. Senão não passamos de ser quase aquelas chamadas de televendas ou para pedir-nos que mudemos de operador ou de empresa de energia, se nós não fazemos publicidade que traga isso, então somos essas pessoas, só que na televisão, nas redes sociais, na rádio e não queremos ser isso, acho eu. Sim, completamente. Eu tenho dificuldade em explicar à minha filha o que é um anúncio, ela ainda é muito pequena, porque para ela um anúncio é aquela coisa que ela está à espera que passe para ver o vídeo que quer. Então ainda não lhe consegui entender bem. E sim, não é uma interrupção encontrar um lugar, não é? A vida. E por falar em lugares, as viagens, explica lá. eu sempre que acompanho no mesmo sítio e depois estás no outro. Sim. Tu disseste que a profissão e o que tu és não é a mesma coisa, mas de certeza que tem que misturar-se. Misturar influência e inspiração. Sem dúvida, sim. Eu adoro viajar, mas acho que também é um clichê da nossa geração, portanto, não me sinto assim tão diferente quando digo aquilo, mas gostei do facto de ir a lugares diferentes. Não gostei de fazer férias nem de resort, nem de all inclusive, nem nada disso. Não o que nunca tenha feito, também de vez em quando precisamos relaxar e calmar a cabeça, mas gostei muito mais daquelas viagens que chego cansada da viagem e que depois da viagem tenho outra viagem de alguma forma, que tudo o que vivi, todas as pessoas que conheci, todas as experiências que tive, todos os lugares onde fui de alguma forma da mesma perspectiva, maior daquilo que a humanidade de alguma forma cria maior empatia e acho que a estratégia precisa empatia, a estratégia e a criatividade precisa empatia, porque nós costumamos viver muito em bolinhas e em prémios nossos e em falar quem tem a melhor campanha entre nós, mas a verdade é que não é isso que nós estamos à procura, nós queremos falar com as pessoas, queremos ser relevantes e para isso temos de ter empatia e conhecer e ter a capacidade de pôr-nos nos sapatos deles todos os dias que não estão interessados se calhar por coisas que nós acreditamos na nossa indústria que são importantes. Portanto, estas viagens têm um papel muito grande nisso porque convivemos com realidades super diferentes, com formas de pensar diferentes, também eu faço aquele safari de supermercado quando viajo gosto de ver todas as marcas que trabalham as categorias deixam só por curiosidade e fotos, 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 então sim, separo uma coisa à outra mas ao mesmo tempo vou integrando esta experiência e não quero dizer que vou copiar coisas que acontecem fora, mas dá-me alguma inspiração de perceber noutros mercados como este tipo de produtos funcionam, como as pessoas se relacionam com eles, portanto, sim, a viagem e a estratégia de alguma forma acabam por misturar-se mais nessa lógica da criação de empatia, diria eu. É um excelente ponto e às vezes é difícil forçar a empatia, ela devia ser uma coisa natural mas ela é uma coisa que diariamente temos que pôr na agenda, não é? Sim, e se tu vejo, por exemplo, pelo menos eu sinto isso na indústria da publicidade, quando eu entrei também são 12, 13 anos mais ou menos que estou em Portugal sentia que era uma área um bocado elitista e sempre as pessoas com que convivia eram pessoas de certas classes sociais com certos tipos de sotaques com certas cores, não é? Sim, sim. E eu sentia-me um bocadinho outsider no início vindo da Colômbia ainda com este sotaque que ainda era pior na altura mas depois vejo e isso é muito bom que cada vez a indústria torna-se mais diversa que temos mais sotaques mais cores mais gêneros e não só em certos cargos mas em todos os cargos também de chefias e assim e tem sido uma forma de enriquecer e criar essa empatia com o nosso público eu acho que entre mais diversos os grupos que temos nessas agências mais ricas as soluções que trazemos porque temos pontos de vista diferentes vivências diferentes eu não estou a desvalorizar uns versus os outros esse é o ponto mas se essa diversidade que pôr pessoas com contrastes de vida diferentes vai trazer ao dia a dia É incrível como é que se poderia esperar que a criatividade viesse do mesmo não é? Pessoas iguais com cabeças iguais a pensar igual descem coisas inesperadas não é? Eu concordo contigo essa diversidade traz mesmo mais valor e a empatia tem que ser forçada a todos os níveis não é só na solução é também nos ingredientes que levam a soluções melhores Claro O ingrediente principal são as pessoas E diz-nos Ok as viagens a estratégia se a estratégia fosse uma viagem o que é que é o ponto de partida e o que é que é o ponto de chegada e quais são os acidentes do caminho que acontece Oh, isto está difícil Está, não é? É uma pergunta um bocado complicada É tipo a Índia Está bem? Pois, por acaso a primeira vez que fui a Índia foi a facto a Índia e calhar pode ser isso porque é uma viagem exótica chamemos-se assim não é? não sei se se diz assim em português uma viagem de contrastes não é? de up and downs de marcas gigantes com budgets incríveis onde podemos fazer o que quisermos e o seu limite e depois com esses downs de marcas com dificuldade de encontrar uma proposta de valor que seja relevante com budgets mínimos com visões e muito nicho que têm uma dificuldade em chegar a públicos maiores portanto é sempre contraste com essa pandão diria eu de alguma forma os acidentes são todos acho que afogamos-nos constantemente nisto não é? acidentes que até resolvem as coisas acidentes que depois até se mostram exato mas eu acho que andamos sempre assim nesse barquinho que não levamos colete e salvavidas não é? aqueles barquinhos de madeira que eu ando com um motor e entra água por baixo e aí vamos andando sempre tentando manter-nos manter-nos a flote mas tentando de alguma forma eu acho que tem uma viagem em conjunto onde vamos apoiando-nos uns aos outros acho que era uma indústria também muito de egos onde cada um estava a lutar muito pela sua ideia por aquilo que acreditam e a certo ponto está bem não é? porque temos de ter algum brilho naquilo que é o nosso trabalho mas conseguir incorporar outros pontos de vista conseguir aceitar quando estamos errados conseguir perceber este não é mesmo o caminho isto que está a acontecer é muito melhor essa capacidade de entendermos entre todos acho que faz a viagem neste percurso entre estratégia criatividade e todo o processo criativo muito mais interessante não é? não irmos sozinhos achar que somos os salvavidas de todos que tendem muito a acontecer tipo tenho de encontrar eu a melhor ideia tenho de eu fazer as melhores coisas e como é que em conjunto conseguimos criar um ambiente que nos permita mais uma vez aquelas caixinhas que falávamos romper as caixinhas e trabalhar de uma forma colaborativa portanto esse barquinho onde vamos juntando umas pessoas num lugar assim muito diferente acho eu gosto dessa imagem é poética um bocado assustadora mas saindo água assim as bocadinhas tem-se um balde tem sempre ali um dramazinho é sempre acho que às vezes também gostava de eu própria ter essa capacidade e tento fazer mas na indústria a forma geral de conseguir ler era a coisa um bocadinho mais mais leve não é? tipo isto devia ser mais divertido do que às vezes é há muita pressão timings extremamente curtos constantemente nos trabalhos aquela coisa tende a ser agora e depois podem passar meses em que nada acontece concursos criativos com timings não certos não pagos este tipo de coisas fazem com que nós tenhamos uma pressão no dia a dia com a sobrevivência por isso eu acho que o barco continua a funcionar porque esse afundar tem a ver não só com as nossas ideias com a estratégia com a criatividade também tem a ver com os forçamentos cada vez mais a puxar-nos para baixo e a tentarmos sobrevivir e a fazer mais trabalho e mais coisas portanto não sei não sei em que país ainda diria talvez podemos muda a Índia pelo rio Amazonas na Colômbia que é assim uma anaconda um sendero que se chama o sendero de anaconda que é uma dá assim umas curvinhas super profundas e acho que vamos nesse rio é mais leve que o mar não é tipo não custa tanto mas tem uma força e um caminho que nos puxa e nós temos de conseguir combater essa corrente que nos leva às vezes para caminhos errados portanto mudei Colômbia Amazônia rio sendero de anaconda isso é para mim a estratégia a criatividade e a vida criativa quem é que escolhe esta vida uma pessoa não pode ser jardineiro mas mesmo acho que jardineiro deve ter também os seus dramas imagina acho que é uma imagem poderosa a que é que nos deste uma vez ouvi uma coisa de sabedoria sobre como é que se está no rio sendo o rio a vida ou os projetos ou a estratégia que é há momentos que é para nadar e ir-se com a força toda momentos que é para flutuar e momentos que é para afundar às vezes é difícil às vezes estamos ali a nadar e aquilo já deu o que tinha a dar e era para largar às vezes flutuar é contra a nossa natureza mas é mesmo play dead fica aí morto que não finge que nada se passa às vezes é mesmo afundar desistir fracassar assumir o erro e o que eu sinto é que o trabalho em estratégia ou em criatividade é super acidentado é efetivamente um bar que és levado quantos mais melhor porque o trabalho é difícil porque é incerto não é? mas também não se aprende muito com os erros e tem-se muito medo de fracassar e às vezes um erro não é visto como um erro porque há política há mistura porque há dificuldade em assumir e depois com isso não se transforma qual é a tua relação com o errar como é que acolhes ou repudias o erro porque também há um certo nível de segurança que é necessário e isso implica afastar o erro qual é a tua relação com isso? É difícil acho que como comentou-se porque tem consequências fortes depois não só individuais mas para o grupo para o barco em que trabalhas novamente portanto acho sem dúvida que há uma dificuldade depois em aprender daquele erro porque depois não tens tempo para refletir os nossos tempos de trabalho os nossos processos não nos deixam parar muitas vezes a olhar para trás e dizer ok que foi o que correu mal onde não funcionaram as coisas porque assim que tu acabas um projeto já estás com o outro em cima constantemente portanto gostaria de ter mais espaço para poder analisar essas coisas para perceber onde estão os problemas mas de alguma forma sempre tento e também falo isso muito com as minhas equipas aqui não morreu ninguém não é? tipo eu acho que esse é o nosso salvavidas não estamos a fazer cirurgia no cérebro ou a ninguém claro que pode ter consequências gravíssimas e a ideia é como é que não voltamos a repetir as mesmas coisas mas é um processo difícil nesta área porque porque sempre depois parece que o erro é levado à individualidade não é? é sempre alguém da equipa que tem de assumir onde é que falhou o processo em vez de perceber não em conjunto falhamos em conjunto houve algo ou eu não o vi tudo passou por todos e alguém não viu alguma coisa ou o resultado ao final não era aquilo que esperávamos acho que sempre tende a haver uma individualização e não devia ser devíamos olhar para conjunto portanto acho que devia ser mais nessa onda de podermos ter tempos de pausa entre projetos entre concursos para poder partilhar essa frustração de erro e se calhar não só dentro das próprias agências apenas e não encontrarmos espaços porque nós premiamos a criatividade premia-se muito e é tudo sobre quem fez o melhor o mais incrível o que tem melhores resultados mas se calhar devia existir uma coisa onde partilhamos todas as coisas que falhamos não é? não digo prémios os antiprémios os Darwin Awards exatamente é para extinguir claro mas não numa lógica porque sempre parece que por hierarquias ou quem é melhor mesmo numa lógica de catarse de partilha acho que todos precisamos uma terapia de agências publicitárias para partilhar as nossas dores e nossos erros e aprendermos dos outros completamente porque imagina criatividade devia assumir erro quase aquela coisa não sei se é da Nike do fail harder se não estás a falhar é porque não estás a tentar o suficiente e a verdade é quando vais para caminhos novos vais para caminhos não trilhados e não trilhados podem te dar um beco ou podem ir dar e quase não não celebrar ou não analisar o erro é quase esvaziar a criatividade da sua ousadia eu percebo e concordo contigo o erro tende a ser individualizado tende a ter impactos no revenue de uma agência tende a ter impactos numa carreira tende e o mercado é muito movido por essas credenciais não erro quase tanto que os clientes às vezes preferem fazer certo do que fazer ousado porque no ousado há sempre o risco de erro mas eu estou contigo imagina eu gosto de acumular e nós temos um bocadinho essa prática de ter o baú dos tesourinhos deprimentos que vamos revisitar porque acho que é mesmo importante saber o que já não queres porque às vezes saber o que queres num caminho que só agora começaste a fazer é difícil tu ainda não sabes como é que é a cara do sucesso mas sabes muito bem a cara do que não queres eu acho que é se revisitar pronto deixa um bocado psicanalíquico acho que é muito útil e eu percebo que não se faça em público mas eu acho muito bom quando todos se riem em si próprios reconhecem os seus próprios erros todos acho que esse é um bom ponto é podermos rir e acho que a indústria cada vez rir menos de si própria e querer só isso gold em todas as coisas e acho que temos de desmitificar um bocadinho até para aliviar todos os níveis de burnout nas agências de publicidade vem muito essa pressão de sempre temos de estar em alta sempre temos de ser os melhores sempre temos de ser aqueles que estão a ganhar todos os prémios a ter júris em todos os concursos a ser o máximo sempre quando na realidade o que queremos é fazer trabalho que seja bom que seja divertido que seja entretenido que seja eficaz sem dúvida mas que não nos ponha essa carga porque eu acho que nenhum de nós seja pelo acaso ou pelo que seja escolheu esta carreira para sofrer acho que foi pelo contrário mais ou menos muito obrigada não faz que dizer é meio sadomaso não quero sofrer pronto se calhar há uns sadomasos na indústria sem dúvida eu aceito sofrer porque sei que a parte boa é muito boa eu acho que é mais aquela sim mas o imaginário nasce um bocadinho de pessoas tipo vamos a divertir-nos a trabalhar em publicidade como é que trazemos novamente essa diversão ao dia a dia é muito não sermos julgados pelo erro não sermos julgados por estas falhas e estas perdas ou assim se não termos a capacidade de perceber como nos divertimos e também levar isso para o lado dos clientes acho eu porque uma coisa é aquilo que nós queremos fazer internamente não é preciso para os lados dos clientes vou trabalhar estou brincando trabalho a parte não mas é verdade como as coisas envolvem dinheiro como as coisas são todas medidas a experimentação está um bocadinho comprometida e ela é muita crítica para irmos mais longe e eu acho que devemos encontrar esses lugares de experiência e também acarinhar os erros porque nos levam mais longe se calhar não publicamente mas internamente dentro da agência dentro do cliente saber qual é a cara das coisas que não queremos fazer acho que é importante e o Managing Director tem papel nisso não é? Sim, sem dúvida a parte de como é que se promove uma cultura interna que permita esses espaços também não é? e que as pessoas sintam que podem falar disso dos seus erros admiti-los e não ter claramente há erros e erros não é? mas que não existem consequências dramáticas na sua profissão no seu dia-a-dia mas acho que é isso que os timings que temos no dia-a-dia não nos permitem mas é sem dúvida algo que devíamos tentar promover mais nas pequenas equipas não tem a ser uma coisa global dentro da equipa pode ser cada diretor da sua área como cria espaços seguros onde as pessoas se sentem tranquilos de de assumir aquilo que não estão a sentir que estão a fazer bem de não conformar-se com coisas mediocres só por medo da falha porque isso é o que leva não arrisco mais porque isto que consigo fazer ou isto que vai ser aceito ou isto que é válido ou isto que sempre fizemos então vou fazer igual para não falhar que essa pressão não limite a criatividade não limite a vontade de fazer diferente na McCann com este rebranding que houve recentemente uma das palavras e os valores que se falava muito dentro da nova a energia é a coragem e eu acho que é uma palavra que de facto devíamos ter muito mais no dia a dia na publicidade desde managing director até estagiário de copy acho que é importante encorajar e agora você realmente encorajar essa coragem nos nossos processos no nosso dia a dia para que as pessoas saibam que podem ir é muito mais fácil reduzir cortar eliminar e limpar algumas coisinhas do que ter uma ideia que é básica e que certeza vai ser aceite mas depois não vai chegar a um outro nível é quase papel de parede de alguma forma como os diamantes mais vale ter um diamante e depois polí-lo do que ter uma pedra um calhau que só pode ser bonito depois molhá-la um bocadinho em um brilhante qualquer e fazer de conta exatamente que sai passado dois meses e toda a gente vê epá afinal isto é só uma pedra pintada e imagina e sobre ser mulher isto é o clube das criativas criatividade no feminino ar palco ao feminino é diferente ser uma estratégia mulher porque eu por acaso até acho que estratégias algumas mulheres algumas sim managing director não sei queres falar um bocadinho sobre a tua experiência nisso? eu acho que tenho notado muitas diferenças desde que entrei até agora não deixa de ser também ainda uma posição em que de alguma forma sinto que é mais importante quase que como Paulo dou a palavra simples está para estarmos tendo a editar porque agora fica meio educada mas vejo muito o papel da mulher dentro da área publicitária quase como se tivéssemos de impor-nos ou de mostrar ainda mais força que os homens ainda eu tenho tido sorte de ter uma se não não me mantinha na mecã onde tenho sido valorizada e tenho tido espaço para falar e tenho tido voz mas algumas vezes durante o processo eu tenho tido de impor-me com mais força daquilo que devia ou que eu acredito que teria de fazer um homem um estilo masculino é quase exato às vezes quase eu costumo ser uma pessoa bastante direta na minha forma de falar e gerir as pessoas e interagir com todos não gosto muito de ser um double face e sorrir por um lado e dizer outra coisa sou muito direta nos assuntos mas como mulher às vezes isso é levado como se fosse aquela tal bossy person e como é que se desconstruir isso e mostra assim não isto é a minha personalidade isto é que sou eu esta a minha forma de ser e não é contra ninguém não é não é uma lógica de assumir uma autoridade qualquer simplesmente estou habituada a que sejamos sinceros uns com os outros porque assim é que chegamos a algum ponto e eu acho que quando uma mulher tem essa posição às vezes é visto como diferente a que se for um homem não é e vejo muito na área estratégica que tem um papel muito de direcionar não é de editar caminhos que editar mas estruturar o caminho inicial da coisa é verdade mais dificuldade que se for provavelmente um homem tenho tido sorte de ter equipas que à medida que continuamos trabalhando conseguimos encontrar o nosso equilíbrio mas eu às vezes sinto que tenho aquele duplo desafio de ser mulher estrangeira num país com alguma incidência de machismo nos postos de trabalho sempre tive essa necessidade quase de ok como é que ponho a minha posição como é que consigo assumir-me além de tudo sou super pequenina portanto também agora já tenho cabelos brancos então já se nota que não sou tão nova mas no início sempre sentia tipo aquela mulher pequenina de sotaque esquisito como faço que me ouçam e esse foi o grande desafio fazer-me ouvir acho que consegui mas lutou constantemente por aquilo por ter não só assumir um papel onde eu sou uma mulher mas também dar mais espaço a outras mulheres para entrar na indústria para ser relevantes dentro da indústria para serem mais subidas e ajudar outras mulheres também a ganhar bolso eu gosto muito de trabalhar com mulheres acho que conseguimos encontrar claramente sempre há casos de casos mas gosto muito de trabalhar com mulheres então conseguimos chegar a níveis diferentes de conversa precisamente por essa empatia conseguimos encontrar de género que também temos de criar nos homens e isso leva-nos a bons resultados conseguimos encontrar uma cena mais colaborativa às vezes porque às vezes parece que são hierarquias que estamos a tentar criar e não é isso de todo como conseguimos colaborar e entre mulheres ajudar-nos também a ter mais representatividade na indústria mas acho que as coisas vão melhorando pelo menos dentro da nossa área vemos cada vez mais mulheres a representar as diferentes áreas seja estratégia criatividade pronto agora neste papel de direção também noutras agências acho que sim portanto sim sempre acho que a luta é encontrar a nossa voz e dar voz a outras mulheres também para ter maior representatividade concordo deixa-me só acrescentar estamos a chegar ao final do nosso tempo infelizmente deixa-me só acrescentar um ponto que há pouco falavas dos egos e do tema dos egos na criatividade e em como é quase como se o teu ego tivesse que se transformar em alguns lugares mais clássicos de liderança porque às vezes há essa expectativa mas estás a conseguir contornar isso eu tenho uma perspectiva sobre os egos que é quando há uma ideia boa parece que os egos se anulam e começa tudo a remar para o mesmo sítio enquanto não há essa ideia boa parece que os egos só aparecem são mais necessários na escassez quando há riqueza criativa e riqueza de ideias pronto também há inveja e com essa disputa mas tens essa sensação sobre a criatividade e sobre as ideias sobre o poder de unir sem dúvida acho que sim acho que e acontece nos processos regularmente onde há há mais discussão de discussão positiva e construtiva digo eu também acontece quando ninguém está 100% confortável porque todos vemos o potencial de algo ser melhor e eu acho que aquilo que gera essas lutas às vezes é não estamos lá não é suficientemente bom como é que puxamos mas quando surge uma coisa que toda a gente alinha é aquilo que dizes tipo blingos os olhos ficam com estrelinhas e todos tentamos colaborar e juntar a nossa expertise para fazer a ideia mais sólida mais forte e levar para frente portanto sem dúvida acredito que a criatividade tem esse papel quando as boas ideias surgem tem mais oportunidade de crescer e de juntar as equipas as pessoas os egos todos desaparecem subtilmente mas sim mas concordo esse poder unificador que existe nas boas ideias ok estou estrelinhas nos olhos como disseste não sei se queres falar de algum ponto que não falámos não acho que passamos um bocadinho aqui aqui por por tudo não sei se é suposto eu também eu estive aqui mas no papel mas de de ouvir e responder também aproximaste tu fazer perguntas também mas não acho que antes de mais eu volto a dizer obrigada obrigada muito pelo convite gostei muito este reencontro e ter este tipo de conversa até bom para o reencontro muito muito leve e muito sobre pontos que se calhar deixámos há muito tempo muito tempo atrás acho que este é um espaço ótimo para dar exatamente aquilo que falávamos mais voz às mulheres que estão na indústria da importância de ter mulheres ou reforçar a importância de ter mulheres em cargos de liderança dentro das empresas mas não simplesmente ser mulher por mulher mas mulheres que tenham a capacidade de puxar umas pelas outras porque podemos ter qualquer pessoa não se trata apenas do nosso gênero trata-se da intenção que temos nesta posição de assumir uma equidade entre as carreiras entre os salários entre as oportunidades de crescimento e acho um último espaço então para para dar este palco a todas as mulheres criativas das diferentes áreas nos diferentes níveis e dos que trabalhamos na indústria pronto já tens o meu voto bom pitch voto Catalina pronto resta-me despedir esperar que tenham gostado e da próxima teremos a Catalina convosco e é isso ainda a pensar quem vai ser a minha próxima convidada obrigada adeus obrigada 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 obrigada